Oba, o vô vai viajar. Isso significa que eu vou para o Rio de Janeiro. Chegando lá, eu curto um pouco ele antes dele viajar. Ele leva eu passear, para restaurante, para teatro. Aí depois ele vai e eu fico cuidando do apartamento da gata dele. Ele gosta muito de viajar, se divertir. Aí fechei o olho. Chegamos em São Pedro, Tchucky. Pela estrada fora, eu vou bem sozinho, levar esse Tchucky para a vovózinha. Experimenta, é raro passo aqui que você cai lá embaixo no abismo total. Adoro! Hoje é carnaval em Mindelo. E aqui é bom de tomar um grog e passear. E visitar lá embaixo, as águas. Tchucky, você hoje está perverso. A tua mãe aqui está se divertindo. Eu fico feliz de você estar aproveitando o seu passeio, está viajando. Que aí eu posso aproveitar o rio de janeiro. Agora, já na descida da montanha. Partiu. Vamos para o mar. Vamos para o mar. Joga, eu estou morrendo de saudade. Você nunca me deixou sozinha. Vem, Joga, amor. Beijo. Chega. Cada vez que você viaja, cá estou eu no Rio de Janeiro. Felizona. Só o gordão. yay, Miami. Joga, amor. Tchau. 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 Obrigado.